Piranga, conta aí, o que a gente fez agora? Cara, saímos de Natal, 4 pilotos, 4 funcionários diferentes, pra justamente nos juntarmos pra passar as melhores experiências aí pra todos. Saímos já BR, hein? Da BR Motos, encontramos lá, pegamos BR, pegamos asfalto, saímos do asfalto, pegamos um estradão fantástico, muito bacana um estradão, e depois começamos a entrar em área fofa, em situações mais estradinhas, né? E quanto mais fechado, melhor, né? Teve canavial, praia fechada, rio, areia frouxa, galho, subida, descida, galho, carreado, caído, muita matinha que a gente teve que preparar a moto pra tirar os galhos de cima, isso aqui foi só um 1% do que normalmente a gente faz no final de semana, e eu vou botar essa piloto pra fazer aí, pegar a dona, pegar a areia, hoje mais não, né? Hoje mais não. Piloto, ó, já tem piloto assim, ó. Na volta. Ó, os pés, os pés doentes, ó. 7h30 da manhã, dia 22 de outubro, já estamos em deslocamento para o centro de treinamento Honda em Recife. Nesse momento a gente já testa a motocicleta no trânsito urbano, no trânsito de Recife, a versatilidade que a nova Saara trouxe para os seus pilotos. Chegando na Honda, a gente logo inicia o processo de cadastramento, pra que esse processo de cadastramento seja autorizado pela Honda. E aí você tem todo o acesso ao centro de treinamento Honda, que esse centro de treinamento Honda, ele tem uma abrangência para as regiões norte e nordeste das concessionárias que trabalham com esse produto fantástico que é a Honda. Então fique aí com mais algumas imagens do nosso centro de treinamento, e o treinamento que nós presenciamos e participamos da Brois 160 e da XRE 190. A CIDADE NO BRASIL Para finalizar o diário de bordo, nós chegamos em Mossoró depois de 1.201 quilômetros rodados no total, e essa é a chegada, um pouco cansado, mas muito satisfatória. E para quem nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi o diário de bordo da Saara 300, Mossoró Recife. Moto West Honda, paixão pela emoção.